Estava sem esperança, sem forças para caminhar Nada dava certo, só irmãos para me criticar E se diz, é sonhador, isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível, no anonimato ficará Mas Deus fez de Juzé, que era um sonhador De escravo, prisioneiro, um governador E todo o Egito viu o poder de Deus E os sonhos de Juzé, eram os sonhos de Deus Eita Deus maravilhoso, a paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos e irmãs A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida poderosamente Que Deus derrame das janelas dos céus bênçãos gloriosas sobre a sua vida e sua família Pastora Joçanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, o povo de Deus Família, pão da vida, assim, uma terça-feira recheada Hoje é dia de fonte dos que clamam É sim, pastor, está fazendo um ano, viu pastor? Um ano, né? Tem que passar rápido, né? Ano, ano, um ano, um ano Que maravilha Um ano, um ano do programa da pastora Joçanete Da missionária Adriana Carina Fonte dos que clamam Hoje, duas da tarde E a próxima semana, nós não vamos fazer um Uma, uma, uma tarde, assim, recheada De a prevenção de aniversário de um ano Mas vamos deixar pra próxima terça-feira É, na próxima terça-feira É um dia, assim, abençoado, recheado Da presença de Deus Hoje eu estava aqui conversando aqui em off com o pastor E nós temos que aceitar Jesus todos os dias, pastor É Nós estamos vivendo num mundo onde todo dia a gente tem que dizer Que somos filho amado desse Pai maravilhoso Que todos os dias está de mãos abertas, de braços abertos É verdade, é verdade Pra nos receber, receber a nossa vida Tudo que nós passamos, todos os dias temos que entregar E aceitar e saber que Ele é o único e verdadeiro salvador das nossas vidas O cuidado da gente não se contaminar com esse mundo aí E nós vamos falar dos projetos de Deus, dos planos de Deus É verdade Queira pra sua vida os planos de Deus Como está essa música aí do Nabuco e da Munique Os planos de Deus pra sua vida são planos de paz Pra fazer aquilo que seu coração deseja Mas dentro da paz que só Deus tem para dar Só Ele, a paz que esse é todo entendimento Eu quero pedir a você que se inscreva no canal Inscreva-se Nos ajude a fazer a obra de Deus Compartilhe com pelo menos 10 pessoas Mande pra 10 pessoas Você pode mandar pelo WhatsApp Pode postar no seu Facebook Nas suas redes sociais Compartilhe, irmãos Eu gosto de sempre falar, pastor, que você fazendo isso Você está fazendo o ídolo de Jesus Quantas pessoas nesse momento estão angustiadas Acordou querendo desistir da vida Acordou achando que o nosso Deus não está vendo Não está ouvindo Fora aqueles que ainda não conhecem esse poder Esse dom maravilhoso que é ser filho amado de Jesus, né? É verdade Então que você compartilhe nas suas redes sociais Nesse momento você pensa em alguém Compartilhe Você pode não saber hoje o resultado Mas um dia você vai saber E a palavra de Deus diz o quê? Um planta, outro rega e outro colhe É verdade Num planta, outro rega e Jesus dá o crescimento Jesus faz a obra É verdade Vamos para a mensagem, irmãos A mensagem vai falar sobre os projetos e planos de Deus para nossas vidas Deus, Ele nos permite sonhar e correr atrás dos nossos sonhos Aleluia Sabemos que Deus tem um plano especial na vida de cada um de nós Porém, às vezes, quando essa pessoa não prospera O erro pode estar nela mesma Ou seja, Deus tem algo bom para cada um dos seus filhos E nenhum projeto nosso é melhor do que o projeto de Deus para nossas vidas E precisamos perceber isso Ou vamos perder a oportunidade de viver os sonhos de Deus Acontece que quando a pessoa decide contribuir para os planos de Deus Darem certo em sua vida É porque ela realmente está disposta a progredir segundo a vontade de Deus Na verdade, se trata de uma escolha maravilhosa Isto é, se você realmente quer que Deus mude a sua vida Deixe que os planos dele sejam os seus planos Aleluia Porque aí vai dar certo sim A decisão está em suas mãos De querer aceitar ou não isso Porém, o problema maior É que existem pessoas decididas a criar suas próprias histórias Em vez de deixar Deus escrever a sua história Aleluia Veja aqui alguns versículos que vão falar Dos projetos de Deus para nossas vidas Do que Deus tem para nossas vidas Das maravilhas que Deus tem A Bíblia diz que Deus conhece os planos que tem para nós Sem dúvida eles são perfeitos Muito melhor do que nós imaginamos Aleluia As vezes sonhamos alto demais E é comum isso acontecer Mas nem sempre Aquilo que nós sonhamos O que desejamos É da vontade de Deus Por isso é que as vezes eles não vão dar certo Mesmo tendo nós Corrido atrás desses planos Ou seja Para que dê certo Pode ser que não dê Porque o projeto de Deus para nossas vidas é outro É claro que Deus não quer que isso aconteça Que não dê certo os seus planos Ele quer abençoá-lo Mas se os planos vai afastá-lo de Deus Então Deus vai trabalhar Para que esses planos não destruam O melhor que você pode ter Que é a sua salvação Muitas vezes Os projetos que eu posso ter para a minha vida Vão me distanciar de Deus Aleluia E Deus vai dizer Não, isso aí eu não vou permitir Isso aí eu não vou deixar Porque eu te amo E sei que vou perder você Por isso nós temos aqui Versículos para fortalecer a sua fé Olha o que diz Jeremias No capítulo 29 No versículo 11 Aleluia Porque sou eu que conheço Os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar danos Planos de dar a você Esperança E um futuro Eita glória Esse futuro que Deus fala É um futuro que tenha futuro É verdade Porque muitas vezes Os seus projetos Os meus projetos Podem até momentaneamente Nos proporcionar algo bom Mas lá na frente Verdade A riqueza Que nós pretendemos conseguir A prosperidade Vai nos afastar Das pessoas que mais amamos É verdade Quantas pessoas Deixam seus casamentos Se acabar por causa de dinheiro Quando eram menos favorecidos Eram mais felizes E Deus sabe Deus sabe trabalhar Hebreus capítulo 10 Versículo 23 Aleluia Pegamos com a firmeza A esperança Que professamos Pois aquele que prometeu É fiel A palavra de Deus Está dizendo Que o Deus que prometeu É fiel Para cumprir As promessas Que tem Em nossas vidas Você sabia Que o maior medo Do ser humano É não ter o alimento Para saciar a sua fome É não ter a água Para saciar a sua sede A luta pela sobrevivência Vem ao longo da vida Do ser humano Preocupando muito O ser humano Preocupa não somente ele Mas preocupa toda a sua família Talvez você já tenha passado Pela experiência De ficar por um tempo Desempregado Sem ganhar dinheiro Vendo as dificuldades E com certeza Você sabe que isso não é fácil Mas olha o que é que diz Filipenses 4 19 O meu Deus Suprirá todas as necessidades De vocês De acordo com a sua Gloriosas Riqueza em Cristo Jesus Deus está dizendo Que vai suprir As necessidades De cada um de nós Ele cuida de nós Ele chega a dizer Se Deus dá o alimento Aos pássaros Aleluia Que não armazenem celeiros Imagine a nós Vocês valem muito mais Do que pardais Vocês são a imagem A semelhança minha Diz o Senhor Efésios 3 20 Aquele que é capaz De fazer infinitamente Mais do que tudo O que pedimos Ou pensamos De acordo com o seu poder Que atua em nós Ele faz mais Do que nós pedimos Mais além do que pedimos Ou imaginamos Deus sempre nos surpreende Vai além daquilo que pedimos A gente pede E Deus dá muito mais Veja provérbios 16 3 Consagre ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Aleluia Consagre a Deus Consagrar a Deus É você dizer Pertence a Deus Seu está aqui meu carro Te pertence Está aqui minha casa Te pertence A minha vida Está aqui a minha vida Te pertence Aleluia Tudo te pertence A minha família Eita glória Muitas vezes a luta Para seguir com Jesus Pode ter momentos Ardos, difíceis Mas Deus diz No Salmo 126 No versículo 6 Aquele que sai chorando Enquanto lança a semente Voltará Com cantos de alegria Trazendo os seus feixes Vale a pena ser crente Porque mesmo que você Saia chorando Voltará sorrindo Trazendo o que? Trazendo os feixes A colheta Olha o Salmo 30 Versículo 5 O choro pode persistir Uma noite Mas de manhã Rompe com alegria Aleluia E outras versões O choro pode durar Uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Talvez Talvez Pastora Nós estejamos falando Para pessoas Que estão preocupadas Ficam desempregadas Ficam desempregadas A situação está difícil E eu quero aqui Neste versículo Neste capítulo E nesses versículos Deixar para você Uma mensagem Do coração de Deus De Mateus Capítulo 6 Versículos 31 32 e 33 Você acha que Deus Não supra Portanto não se preocupe Dizendo Que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois os pagões E que correm Atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês Precisam delas Busquem pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas A vocês Glória a Jesus Resumindo Busque em primeiro lugar O reino de Deus É E tudo será acrescentado E não vá pensar você Que Deus Ele quer você pobre não Deus Ele abomina a pobreza E ama o pobre A palavra de Deus Diz que Jesus Se fez pobre Para que fôssemos ricos Se fez maldito Para que fôssemos benditos Olha Eclesiastes 519 O que é que diz E quando Deus Concede riquezas e bens Alguém o capacita A desfrutá-los A aceitar a sua sorte E a ser feliz Ao seu trabalho Isso é Presente de Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus E nós temos que termos O nosso coração Grato a Deus Para agradecer ao Senhor Por todas as bênçãos E maravilhas Que Ele tem feito Em nossas vidas Nós vamos agora Orar né Vamos orar Nesta oração Da manhã Para dizer Ao nosso Deus Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Aleluia Paisinho querido Nós louvamos o teu nome E agradecemos Pela vida de cada um Dos irmãos Que estão conosco Pai Nós louvamos o teu nome Pai E pedimos a tua Santa maravilhosa Proteção E o milagre E o milagre da multiplicação Deus na vida Aleluia Dos dizimistas Dos ofertantes Da igreja Pão da vida De Mossoró Pai Eu te peço Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor abra as comportas dos céus E derrame bênçãos Sem medidas Sobre a vida deles e delas Senhor Atende as petições Daqueles que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa os que tem o desejo No coração Para abençoar tua obra Abre as portas E os abençoa Senhor De uma maneira tremenda E poderosa Cuidando da saúde Da vida Da família De cada um dos nossos Amados irmãos Que nos ajudam A fazer a sua obra Os que compartilham Deus Esses vídeos De mensagens A programação Da rádio e TV Pão da vida Os teus filhos e filhas Que são escritos No canal Os que conosco Fazem a tua obra Proporcionando A muitas vidas Receber a tua palavra E ser cheios Do teu santo espírito Paisinho querido Abençoa poderosamente O teu povo Estende a tua mão santa Sobre suas vidas E derrama Das ricas bênçãos Dos céus É o que nós pedimos Meu Deus E agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Meu Deus Amém Em nome de Jesus Amém Jesus Glória a Deus Deus abençoe Inscreva-se no canal Compartilhe A oração da manhã E deixe o seu pedido De oração É sim Para você Para a sua família Para as pessoas Que você ama O seu pedido De oração Vai ser levado A Israel Três vezes Em junho Agora Em novembro Desse ano Junho e novembro Desse ano E em junho Do próximo ano E as pessoas Pensam Pastor Quanto eu vou pagar Por isso Você não vai pagar Nada Nós estamos Anotando os caderninhos De oração Que vão para Israel E as caravanas Que vão nos acompanhar Essas caravanas Que são compostas De 60 pessoas Vamos todos Estar orando Por você E pela sua família Nos lugares Mais sagrados De Israel Aleluia Nos lugares Onde Jesus Cristo Operou milagres E maravilhas Tá bom? Deixa aí o seu pedido De oração E inscreva-se no canal Compartilhe Deus abençoe Até daqui a pouco A permissão de Jesus Vamos estar No culto do lar Para cultuarmos O nome santo De Jesus Cristo Depois do bom dia Jesus Depois do bom dia Jesus Com o pastor Gabriel E depois do culto no lar Vem o pocil de Jacó Com a campanha Profetiza Vitória E logo depois Fonte dos que clamam Com a pastora Josselete E a missionária Adriana Carina Em nome de Jesus Fiquem na paz Deus abençoe a todos Poderosamente Em nome de Jesus Amém